Fala jogadores, tudo bem com vocês? Cara, hoje, ontem a gente fez uma entrevista muito bacana, né? Acabei não fazendo vídeo aqui no canal. Aliás, eu sempre esqueço, ontem fiz a entrevista de 1h45, muito legal. E acabei esquecendo de pedir para você se inscrever, para compartilhar, para deixar seu like. Mas uma hora eu acostumo, estou me acostumando. E conto com a colaboração de vocês, tá gente? Para a gente fazer um canal melhor, um canal independente, que não precisa de favor de ninguém. Mas que tenha autonomia e transparência acima de tudo. E aí, pô, aconteceram muitas coisas ontem, né cara? O sorteio da Copa do Brasil, onde se enfrentam Bahia e Santos. E aí meu coração, claro, que fica um pouco dividido, né? Afinal de contas, fui campeão brasileiro pelo Santos, jogando com a 10 do Pelé. E ao mesmo tempo, tenho uma gratidão absurda pelo Bahia, né? Fui duas vezes campeão no Nordeste, campeão baiano. Então, tenho muita gratidão pelo torcedor, pelo clube. Muitas coisas boas aconteceram na minha vida, quando eu estava jogando pelo Bahia. Inclusive, o nascimento do Rafael, meu filho. Então, acho que quem ganha com isso é o torcedor, né? Teremos assim, dois jogos maravilhosos. Sempre existiu bastante equilíbrio nesse duelo. E a gente fica esperançoso de ver dois grandes jogos, né? Tanto na Vila Belmiro, a vila mais famosa do mundo, quanto aqui na Fonte Nova, na Arena Fonte Nova, onde certamente o torcedor do Bahia vai lotar o estádio e tentar apoiar o time do começo ao fim. Uma outra coisa muito pertinente, com relação ao que aconteceu hoje, né? A demissão do Jaime Brandão. Um excelente profissional na qual eu tive o prazer de trabalhar quando ele começou a carreira como assessor de imprensa ainda. E aí, né, se evoluiu, cresceu, se preparou e era hoje um executivo de futebol do clube. E nessa transição, né, na venda do clube, na venda daquilo que a gente imagina que é o DNA, que é tudo aquilo que a gente já relata aqui diariamente, começa-se a fazer a transição, né? Entra o Grupo City, definitivamente. Amanhã será, inclusive, feita uma coletiva, né, na qual não fui convidado. Assim como tentei também na despedida do Ricardo Goulay, não consegui ter acesso. Mas, assim, isso não muda nada o meu carinho e minha admiração pelo clube, principalmente por você, torcedor. Tudo que eu faço aqui é pensando em você. E aí, muita gente, né, na segunda-feira eu fiz um feedback comemorando a vitória do Bahia, por mais que eu tenha uma história lá no Vasco, na divisão de base do Vasco. E até alguns torcedores me xingando, né, você é vitória, não fique torcendo pro Bahia, não. Inclusive, o seu Guto, Guto 1, me mandou um áudio bem desaforado, eu respirei. Mas falei, não vou responder, né, cara. Assim, vocês têm que respeitar a minha história, né, e a minha história fez com que eu tivesse êxito, tanto no Bahia quanto no Vitória. Porque eu não respeitei, nesse caso, eu não respeitei meu pai. Meu pai fez um esforço absurdo pra eu ser torcedor do Inter de Porto Alegre. E eu não fui torcedor do Inter. Eu quis jogar futebol, eu não queria torcer. Eu queria jogar. E hoje, aqui nessa função, né, como comentarista, criando esse canal, eu quero revendicar, eu quero observar, eu quero vigiar, mas, acima de tudo, eu quero torcer pro futebol da Bahia. E hoje eu tive um exemplo muito, assim, do que foi minha vida como profissional. Uma ligação de um ex-massagista do Bahia, chorando aos prantos, dizendo que foi mandado embora há seis, sete anos, e que fez um acordo na justiça, e que até hoje não recebeu nada. Então, assim, gente, só pra vocês entenderem um pouco, as minhas grandes amizades e parcerias dos clubes que eu passei foram massagistas e roupeiros. todos eu sabia o nome, eu tratava como se fossem iguais, iguais jogadores. Esse foi o meu legado nos clubes que eu passei. Então, eu não vou me calar. Então, torcedor do Bahia, você tem que me entender. Torcedor do Vitória, você tem que me entender. Hoje eu tô numa função em que eu quero o bem do futebol da Bahia. Mas, pra os clubes darem certo, eles têm que ser justos. E é inadmissível que Bahia e Vitória demitam massagistas e roupeiros que deram a vida pelo clube, assim como o Jaime Brandão hoje. Eles deram a vida pelo clube e na hora de receber aquilo que tem direito, eles não estão sendo pagos. Então, aconteceu com Mário e Satu, lá no Bahia, que estão há seis, sete anos, na fila pra poder receber. E agora, recentemente, com o Tuca e com o Regis, lá no Vitória. O Vitória tá no seu período aí, no processo de acerto. e a gente espera, e eu peço ao senhor Fábio Mota, que resolva essa situação o mais rápido possível. E agora, como não tem mais como falar com o pessoal do Bahia, com o pessoal do Grupo City, pra olhar por esses profissionais. Eles deram a vida pelo clube. Eu conheci, convivi e sei como foi. Difícil a caminhada deles e você ser mandado embora e não receber o que você tem direito, é muito triste pra esses profissionais e eu não vou me calar. E eu vou tentar. Durante o tempo que eu ficar, que eu tiver coragem pra continuar aqui nesse canal, eu vou lutar pelos mais necessitados. Tá certo? Um último assunto pra compartilhar com vocês é a final da Copa Nordeste. Afinal, de contas, eu sou o recordista de títulos do Nordeste. Empatava com o Chiquinho em quatro títulos como atleta. Em 2017, tive o prazer, como auxiliar técnico do Guto Ferreira, de ser por cinco vezes campeão do Nordeste e carregar esse título de único, de cinco campeões, cinco vezes campeão do Nordeste que eu carrego com muito orgulho. Então, temos a decisão, tá um embrólio gigante aí, onde vai ser a disputa. O Ceará diz que não quer jogar na Ilha do Retiro, o Sport diz que não abre mão. Vamos aguardar as cenas dos próximos capítulos e torcer pra que vença o melhor nesse duelo tão difícil onde a gente imaginava e gostaria que tivessem Bahia e Vitória. Tá certo, galera? Grande abraço a todos. Esse é o vídeo do canal do Black. Deixa seu like, compartilha, passa pros amigos, inscreva-se, não custa nada, é de graça e eu prometo estar aqui cada vez mais independente, cada vez mais sincero, transparente e melhor pra informar você, pra opinar porque já estive lá, sei como é difícil a vida dentro do futebol, mas que o torcedor tenha a obrigação de saber a verdade e de brigar pelos mais necessitados e é isso que eu vou fazer enquanto estiver aqui. Tá certo? Fique com Deus, grande abraço, obrigado Charles Miller. E aí o cobertura bateu por cobertura Música